Seus efeitos ainda dominam Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Assim, ó Só sei que esse romance Ainda vivi em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso do remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Preciso de um remédio Preciso de um remédio Que cura essa saudade Diminuindo a dor Que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você